Dentro da associação, sérios magistrados, agora são servidores de tribunal que são contra o auxílio de moradia para os magistrados. Como é que você vai ler essa posição? Pois é, é incrível, né? Ninguém nunca foi contra benefício nenhum de servidores, aliás, sempre fomos a favor. Aliás, não são servidores que são contra, não. É apenas o sindicato, um grupo de sindicalistas que achou por bem, é talvez como bandeira política, até porque é uma causa popular, ser contra o auxílio de moradia para magistrados. Isso é tolice deles. Na verdade, isso se trata de uma decisão judicial baseada em uma lei, uma lei antiga, por sinal, o Brasil todo já paga e o Ceará vai ter que pagar também. Qual é o impacto financeiro mesmo do auxílio de moradia aqui no Ceará? Na verdade, o auxílio de moradia, em um ano, ele repercute 21 milhões. Pesado, não? Olha, se levar em consideração a folha de pagamento do Tribunal de Justiça, não chega a, não passa 4% do valor da folha. Na verdade, é um valor que dá para suportar, com certeza. Olá. E se tiver com a lei, né?